José Horácio Pereira Zezinho Horácio O Visconde de Traipu Nasceu no sítio Craibas dos Ferros Na notável e exuberante Traipu Olho d'água do monte Estudos, brincadeiras, trabalhos na roça Pastoreio do gado, carreiro de exímio talento Uma vida de cotidiano simples Páginas de um tempo marcante Desde seus primeiros passos Sua mãe lhe inspira lágrimas saudosas De infinitas lembranças Complementada pela bem-fazeja imagem de seu pai Um anjo desprovido de asas E bem-provido de amor e coragem para a batalha Afã de quem vive Em 1964, veio morar em Arapiraca No sítio Taboca, atual bairro Deputado Nezinho Mudando-se um ano depois para o sítio Caetitus Para o imóvel comprado a Antônio José de Albuquerque Um dos primeiros professores de Arapiraca E desde então vem construindo sua história de trabalho de fumicultor Além do envolvimento político no grupo do fazendeiro Marciano Ferreira de Albuquerque Passando pela UDN, União Democrática Nacional Pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro Partido Antagônico Arena, Aliança Renovadora Nacional Nos Caetitus, ele se recorda dos pastoris da Mestra Alvina Lopes Dos festejos em frente à bodega do Luiz Bernardino Promovidos por Elísio Bernardino O azul e o encarnado no balançar das pastoreiras Da bodega do Antônio Gino e Dona Ritinha Do Arizo Lopes Do seu compadre e amigo Pedro Correia da Graça Do senadinho até hoje existente da Rua São João Fundador ao lado de Zé Chicão em 1978 da Feira do Fumo Esposo, pai, agricultor, vendedor de fumo Amante da boa política e do modo cordialista Como filosofia de vida É por tudo isso e muito mais Que José Horácio Pereira Zezinho Horácio Tornou-se uma das raízes de Arapiraca Sãs Sãрам Sãs